A legislatura, a presidência solicita que os senhores deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando de registrar presentes e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi devidamente computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro. O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votação e proposição de comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado professor Cleiton. Requerimento de comissão 4554-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, bem-vindo, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a instalação de placas fotovoltaicas no lago chamado de Novo Mar de Minas, que poderá representar o fim do turismo da região e a perda de potencial econômico e geração de empregos ocasionadas pela exploração turística, natural e cultural do referido lago. Eu em votação, o requerimento. Deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Cristiano Silveira, para poder ler requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, para apresentação de requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Tem alguns requerimentos aqui, peça paciência de todos. Requerimento de comissão 4611-2003. Deputado, subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública de convidados para debater sobre o potencial do Parque do Cadete para desenvolvimento do turismo sustentável em Monte Verde, distrito de Camanducaia. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4694-2023. Deputado, subscreve e requer, de vossa excelência, nos termos de artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a entrega de voto de congratulações à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação de Minas Gerais, pela comemoração dos seus 10 anos de fundação no Estado. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4695-2023. Deputado, subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, pela comemoração dos 10 anos de atuação em Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação ao senhor Marcos Valério Rocha, coordenador regional em Belo Horizonte. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4696-2023. Deputado, subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura de Belo Horizonte, pelo título de quinta melhor cidade para se morar no Brasil. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação ao senhor prefeito, Fouad Jorge Noman Filho, na Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4697-2023. Deputado, subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Zara Café, pelo apoio incondicional no espaço Turismo e Gastronomia, cedido na Expo Cachaça 2023, para a divulgação dos produtos e destinos turísticos do nosso Estado. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação ao senhor Daniel Zaro, na Fazenda Fangueiro, rodovia BR-265, Alpinópolis, Minas Gerais. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4398-2023. O deputado, que subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o grupo Ferreiro Rocher, pelos seus 25 anos de fundação em Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação ao senhor Marques Decimone, na cidade de Poço e Caldas, Minas Gerais. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento número de comissão 4699-2023. O deputado, subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para homenagear os 90 anos que completaria Capitão Serra, ícone do motociclismo e mototurismo no nosso Estado de Minas Gerais. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 4700-2023. O deputado, subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o potencial do Distrito de Monte Verde e seus desafios para o impulsionamento do turismo regional do Estado. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão 4702-2023. O deputado, subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a implantação do trem turístico do Rio de Janeiro a Minas Gerais para o desenvolvimento do turismo da região. Deputado Mauro Tramonte. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora indagando aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado. Não, muito obrigado. Nada, doutor. Nada, doutor Maurício, nada. Pois não, deputado. Ricardo. Questão de ordem. Pois não, as ordens, pode falar. Estimado colega de parlamento, grande incentivador do turismo, da cultura do nosso Estado, deputado Mauro Tramonte, nobre deputado doutor Maurício, meu amigo, companheiro, presidente do meu partido, que muito me orgulha, deputado Cristiano Silveira. Eu venho aqui ser breve para cumprimentar essa comissão pelo relevante trabalho que tem prestado à Casa e ao turismo do Estado e também apresentar aqui alguns projetos de lei que nós trouxemos para esse parlamento e que, seguindo parte daquilo que os nobres colegas têm feito em favor de suas regiões, outros potenciais turísticos que conhecem e defendem, nós vimos aqui também para parabenizar alguns municípios que têm feito ações muito relevantes para potencializar o turismo em suas regiões, em suas cidades, e, dentro disso, nós propusemos vários projetos aqui o qual nós queremos contar com o valoroso apoio da Comissão de Turismo e Gastronomia dessa Casa em dar seguimento na tramitação deles. Propusemos aqui, deputado Mauro Tramonte, o reconhecimento da carne de sol de Mirabela como patrimônio imaterial, histórico e de valor de desenvolvimento econômico para aquela região de Mirabela, a carne que é produzida da forma muito peculiar da característica da região norte-mineira, a carne de sol, tipicamente, realmente raiz, e aí lá realmente tem esse manejo com a carne de sol e merece esse reconhecimento por parte do Estado. Propusemos aqui também a criação, junto com vários colegas dessa Casa, a criação da Frente Parlamentar em defesa das cavalgadas, vaquejadas e rodeios, que é esporte, lazer, cultura, entretenimento, em especial da nossa região, lá no norte de Minas, no Jequitinhon e no Mucuri, entendendo que quem pratica, quem participa das cavalgadas, vaquejadas e também rodeios, cuidam dos animais, cuidam, fazem acompanhamento com o veterinário, leva os animais a ter o acompanhamento de veterinários, a seguir todo o rito, todo o rito legal exigido pelo IMA, pela CEAPA, para poder termos ali as atividades. E aí eu falo aqui da minha querida cidade, São João da Ponte, que realizou, há 15 dias atrás, a maior vaquejada do Estado de Minas Gerais, a 14ª vaquejada, com o público de mais de 30 mil pessoas presentes nas atividades festivas e shows, na vaquejada, com mais de mil senhas sendo distribuídas. E ali, é uma atividade que promove a economia realmente, que o comércio, a indústria, o serviço, gera riqueza, traz desenvolvimento para a região. Quero também cumprimentar aqui a cidade de Salinas, que está completando recentemente 136 anos, lá no município de Salinas, o prefeito Kinka, o nosso secretário Milton Reis, que fizeram uma grande festa, levando turistas de toda a região para a última sexta-feira, sábado e domingo, brindar a cidade com o festejo do aniversário, mas também com o potencial turístico que é ali a Rota da Cachaça, o circuito turístico da Serra Geral e da Cachaça. Então, assim, são várias ações que nós temos promovido em favor da questão da cultura, do turismo, da gastronomia, e que essa comissão tem apoiado muito, e esse apoio é muito significativo porque esses debates que são promovidos aqui agregam valor não só do ponto de vista da rediscussão do Estado para a promoção do ICMS cultural e turístico dessas cidades. Então, eu queria fazer registro aqui dessas atividades e parabenizar a comissão pelo trabalho que tem realizado. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Ricardo, usar a palavra, Cristiano, deputado Cristiano, não. A presidenta destina-se à terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte, cidadãos, como não tem, eu só gostaria de falar o seguinte, eu queria agradecer aqui o deputado Cristiano, deputado Dr. Maurício, deputado Ricardo, essa comissão realmente é para isso, sabe, deputado Ricardo, para a gente receber propostas, para que os deputados possam nos dar aí mais subsídios para o trabalho, que essa comissão realmente, ela é destinada ao turismo, gastronomia, trabalha muito, a gente tem aí muitos eventos que nós estamos acompanhando, quero deixar um abraço aqui para o distrito de Monte Verde, nós estivemos lá em Monte Verde, que pertence à Cama do Caia, fomos muito bem recebidos pelo pessoal lá e essa audiência pública que nós vamos fazer justamente para fomentar mais o turismo, empreender mais o turismo, ver o que a gente pode fazer, o que a sua comissão pode propor para melhorar o turismo, porque hoje a gente sabe que a cidade ela não pode viver só do frio, no tempo do frio, ela tem muitos atrativos, é um local maravilhoso, um local bonito, tem de tudo de bom e tem muitas cidades que estão fazendo os seus eventos, fazendo divulgação dos seus eventos e com isso as pessoas, os turistas procuram também outras cidades, então eu acho que essa audiência pública nós vamos ter aqui para a cidade, ela não é uma cidade que ela pertence à Cama do Caia, um distrito, para esse distrito do Monte Verde vai ser muito interessante para que a gente possa também poder dar ideias do que eles possam daqui para frente montar, oferecer ao turismo, ao turista, outro tipo de coisa, outro tipo de atrativo, eventos, para que possa fomentar cada vez mais aí o turismo naquele distrito. nós estamos abertos a qualquer cidade que queira participar da nossa comissão, assim como a gente está sendo procurado, nós estamos dando respostas às outras cidades, então a comissão está sempre aberta para isso, para poder receber sugestões que outras cidades possam vir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, nos convoca os membros para a próxima reunião originária e determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Desejo a todos na quinta-feira um ótimo feriado, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora. Um abraço. Obrigado.